O Brasil tem pouco mais de 6 milhões de investidores e as mulheres são minoria. Quase 1 milhão e 500 mil. E para trazer a mulherada para o mercado financeiro, o Tesouro lançou um projeto especial de investimento, o Educa Mais Mulher. Mas qual a importância deste tipo de iniciativa e como as mulheres podem participar? Eu sou Monique Lima, repórter do InfoMoney, e te falo sobre isso a partir de agora. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e deixar o seu like. Para atrair as mulheres para o mercado financeiro, o Tesouro Nacional lançou a ação Educa Mais Mulher em parceria com o Banco do Brasil. A ideia é incentivar o primeiro investimento com foco no título de renda fixa Tesouro Educa Mais, lançado no ano passado. Ao todo, são 16 títulos. O Tesouro Educa Mais tem remuneração atrelada à inflação e vencimentos entre 2026 e 2041. A investidora pode fazer aportes até a data do vencimento do papel. E como os aportes são devolvidos? Quando o prazo chegar, o Tesouro devolve o valor aplicado com o acréscimo de juros ao longo de 5 anos, em 60 parcelas mensais. A ideia é que os rendimentos sejam usados para bancar os estudos. O produto funciona como um investimento para o pagamento das mensalidades de uma universidade privada. Mas há outras vantagens também. Um investimento de pelo menos R$ 35,00 garante à investidora uma apólise do bebê seguro de vida mais mulher por um ano. Se a investidora for mãe, em caso de morte ou invalidez permanente por acidente, os filhos das beneficiárias terão direito ao recebimento de uma cesta básica de R$ 250,00 por mês. Além da inclusão no seguro de vida, as investidoras ainda receberão gratuitamente conteúdos de educação financeira, como cursos e assessoria de investimentos via WhatsApp. Para entender um pouco mais sobre o assunto e a importância da iniciativa, eu converso com Marília Fontes, sócia fundadora da Norte Research. Muito obrigada pela sua participação, Marília. Imagina, obrigada a vocês. Bom, vou começar aqui as nossas perguntinhas. Para iniciar, Marília, eu queria entender a importância da mulher se organizar financeiramente pensando no futuro. Bom, se organizar financeiramente é importante para todo mundo, né? É importante tanto para mulheres quanto para homens. Mas para a mulher, principalmente, se torna ainda mais importante porque a organização financeira, ela significa liberdade. Então, liberdade de ir e vir, de fazer o que quiser, de ficar com quem quiser, né? E de garantir uma posteridade. Então, especialmente num país onde a gente vê número de feminicídios, é sempre muito importante a mulher garantir a sua liberdade financeira, que vai ajudar ela a ter qualquer outro tipo de liberdade. Certeza. E assim, o Tesouro Direto, ele é uma boa opção de investimento? Como ele funciona? Ele é uma boa opção de investimento e ele é, inclusive, uma das melhores opções de investimento. E o que eu mais gosto no Tesouro Direto é a transparência. Então, o Tesouro, quando você entra nele, vai comprar algum título, ele te dá tanto um preço de compra quanto um preço de venda. Parece simples, mas isso que garante que você tenha um preço justo. Porque se ele colocasse só um dos preços, ele poderia colocar um preço distoante do justo que está rolando no mercado. Mas ele te abrindo um spread, que a gente chama, né? Que é dar o preço de compra e o preço de venda, ele garante que o preço fica dentro do preço justo. E o que a gente percebe é que muito investidor iniciante não sabe nem qual preço justo para comprar determinado tipo de título. E, às vezes, acaba comprando o título num preço bem fora de mercado e acabando pagando muito mais e tendo uma rentabilidade muito menor. Além disso, uma coisa muito importante também é que o Tesouro te garante que a hora que você quiser o seu dinheiro de volta, ele vai te recomprar o título no preço justo de mercado também. Então, isso é uma segurança muito importante, ao contrário, por exemplo, de um mercado secundário de tantos outros títulos que não tem essa garantia. Entendi. E, assim, o que você acha que é importante para as mulheres se sentirem seguras para iniciarem os seus investimentos? Acho que é conhecimento. Muitas mulheres, por exemplo, têm algum conhecimento de produtos bancários, por exemplo, poupança, CDB, principalmente pós-fixados, que são aqueles que sempre sobem, então não oscilam de acordo com o mercado. E isso traz bastante confiança, essa segurança de que os seus investimentos não vão ter oscilação. O Tesouro Direto também pode oferecer isso através dos títulos, por exemplo, pós-fixados, ou através de uma segurança de longo prazo, através de títulos como o IPCA+, o Educa+, agora o Renda Mais da Mulher, que pode te oferecer uma segurança de longo prazo, repassando o IPCA, além da rentabilidade acordada. Então, acho que tudo isso ajuda muito na hora de você ter a segurança. A informação de como funciona cada tipo de título, quanto ele pode te remunerar, quanto ele pode oscilar, todas essas informações vão fazer com que você se sinta segura para encarar os investimentos. Bom, muito obrigada pelas suas explicações, Marília. Foi um prazer conversar com você. Gostamos muito aqui e esperamos te ver numa próxima. Obrigada, até mais. A campanha Educa Mais Mulher vai até o dia 29 de fevereiro de 2024 e as compras dos títulos podem ser feitas no aplicativo de investimentos do Banco do Brasil, no site ou em uma agência do banco. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e envie para aquela amiga ou familiar que precisa começar a investir. Nos vemos na próxima. Até lá! Tchau! Tchau!